Uma fábrica de tratores agrícolas, que começou a produzir em 2010, o cara começou em 2010, estabeleceu como meta produzir 20 mil tratores até o final de 2025. Show? O gráfico abaixo mostra as quantidades de tratores produzidos no período de 2010 e 2017. Admitindo que quantidade de tratores produzidos evolua nos anos seguintes, segundo a mesma razão de crescimento. Opa, tudo indicando, estou sentindo um cheirinho de PA, está sentindo comigo, Alô? No período de 2010 e 2017, é possível concluir que a meta é prevista. Vamos lá. Para cá, aumenta 70. Para cá, aumenta 70. Para cá, aumenta 70. Para cá, aumenta 70. Ou seja, está sempre aumentando 70, eu tenho uma PA de razão 70. Eu preciso achar em 2025. Só que, muito cuidado, em 2025, galera, na real, é o A16 dessa função. Dessa função não, perdão. Não deixa de ser, porque é a função, né? É o A16. É isso que tem que tomar cuidado. Por quê? Começa em 2010. Só você fazer 25 menos 10 mais 1, senão tu deixa de fora. São 16 anos. Ou você vai contando. Legal? Então, primeiro, eu tenho que achar o A16. Como ele está falando, meta produzir 20 mil tratores é a soma. Na real, a questão que é a soma dos 16. O que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que achar a soma dos 16. Por que a soma? Porque ele quer produzir 20 mil, né? Até o final. Como meta produzir 20 mil. É o total. 720. 211, 790. É o total. É a soma dos 16. Então, antes, eu tenho que achar o A16. Show de bola? Galera, PA tem a forma. Você pode decorar. Mas no método MPP, pessoal, o que a gente ensina sobre o PA? Não precisa você decorar a fórmula. Basta você entender. O A16 é o A1 mais 15 razões. Por quê? Sempre, para encontrar qualquer termo, você pega o primeiro termo e vê quantos termos faltam até onde você quer. Por exemplo, o primeiro termo sempre vai estar presente. Do primeiro para o décimo sexto, faltam 15 termos. Aí é 15 razões que eu vou acrescentar. Tudo bem? Sempre assim. Se fosse o A20, seria o A1 mais 19 razões. A30, A1 mais 29 razões. E assim por diante. Está legal? E agora é só eu ser feliz e achar o A16. E depois a soma. O A16 vai ser o A1, que é 720. 720, está aqui. Mais 15 vezes a razão, que é 70. Show? Então, isso daí vai ficar 720. Mais 15 vezes 70. Essa continha dá quanto? 15 vezes 70. Essa continha dá 1.050. 1.050 mais 720. Isso daí dá 1.770. Então, o A16 é 1.770. Esse é o A16. Show de bola? Agora eu vou achar a soma dos 16 termos. A soma dos 16 termos vai ser o primeiro, que é 720, mais o último, que é 1.770, vezes a quantidade de termos, que é 16 sobre 2. Por quê? Como é que é a soma da PA? Vamos cantar? Vamos cantar, Elen? Soma da PA. Como é que é? Pega a musiquinha para você decorar. Pega a musiquinha do método MPP para você decorar. Como é que é A? Vem comigo. Eu somei uma PA. A, A, uma PA. A, A. Eu somei. Me, me. É só pegar. A, A. U, A, um. Um, um. Mais A, N. Vezes N sobre 2PA. De novo. Todo mundo. Vamos lá. Quem não cantar não vai ser aprovado, hein? Sai para lá, né? Então vamos lá. Eu somei uma PA. A, A. Uma PA. A, A. Eu somei. Me, me. É só pegar. A, A. U, A, um. Um, um. Mais A, N. Vezes N sobre 2PA. Aí você decorou. Show de bola? Depois bota aí se gostou no comentário, bate-papo. Depois prove. Então deixa eu apagar aqui. Simbora. Vamos lá. Então a soma dos 16 é 720 mais 1770. Isso daí dá 2.490. Vezes. 16 dividido por 2, isso daí dá 8. 8, coisa linda. 2.490 vezes 8, isso daí dá 19.920. Então, se ele seguir assim, ele não vai chegar onde ele deseja. Por quê? A meta são 20 mil. Vai ficar faltando. Faltam 80 tratores. Só você subtrair. Faltam 80 tratores para chegar na meta. Show de bola? Vamos ver qual é a resposta. Letra E. Não deverá ser atingida, pois serão produzidos 80 tratores a menos. Gabarito letra E. É. É.